Conheça agora mais um produto Shoptime! Faqueiro Inox 42 Peças Tramontina Malibu. Conte com a qualidade dos produtos Tramontina para refeições com muito mais sofisticação e elegância. O acabamento em inox, além de proporcionar peças mais bonitas, oferece também maior durabilidade e resistência. Composto por 42 peças, o Faqueiro Tramontina completará sua cozinha com perfeição. Uma grande variedade de peças que irão lhe auxiliar no dia a dia ou em momentos especiais com a família ou com os amigos. Faqueiro Inox 42 Peças Tramontina Malibu. Completo como você!